Muita gente está pegando a estrada agora para passar o Natal na praia ou no interior. Vamos ver como está o movimento na saída de Porto Alegre? Durante as discussões, deputados denunciaram que teriam sido ameaçados para votar contra o projeto que altera o repasse de recursos para órgãos e poderes. Depois de uma semana de confrontos dentro e fora da Assembleia Legislativa, a votação do pacote de medidas do governo só deve ser retomada na segunda quinzena de janeiro. E o Executivo vai à Justiça para tentar reverter a única derrota em 15 projetos já apreciados. Uma boa notícia na área da saúde que tem tantos problemas. A retomada de uma obra vai aumentar em 68% o número de vagas para tratamento intensivo no Hospital Universitário de Santa Maria. A instituição é referência para 42 municípios da região central. Na retrospectiva do esporte aqui do Rio Grande do Sul, hoje a gente fala sobre o ano do Caxias. O Clube da Serra está de volta à primeira divisão do Campeonato Gaúcho.